Vamos dar início agora então a parte do rosto da mulher, da nossa palhaça. Para estar fazendo o rosto eu vou começar traçando com as linhas, vou usar 5RL novamente, a mesma que eu usei na parte de baixo, para estar fazendo a linha do rosto, todas as linhas e contornos do rosto dela, você vendo aí que eu vejo agora aplicando, é como a técnica de pêndulo, esculpindo bem o traço para ficar na forma correta, atentar bem para as formas da tatuagem, principalmente a forma do rosto, para a gente não estar cometendo um erro e colocando todo o nosso trabalho a perder nessa etapa. O traço ele é a base da nossa tatuagem, por isso a gente começa sempre por ele, nas partes que a gente for colocar o traço a gente já começa pelo traço. Eu poderia vir aí com a Magno, puxando, poderia também, mas não é bom, ainda mais quando é traço, não é bom a gente estar vindo direto com a Magno, é bom a gente estar marcando porque a linha permanece, ela fica ali mesmo que você faça uma sombra por cima, ela tem um processo de cicatrização por causa da aplicação ser diferente, ela fica bem evidente ali, então é legal partes como essa de contorno de rosto, boca, nariz, olhos, a gente está fazendo com a ARL, vindo traçando tudo, então eu fiz um pouco do contorno já do rosto dela e agora eu vou vim dando forma ali para a boca, olha ali como eu venho trazendo o traço, coloco, venho mantendo a mesma velocidade, colocando ali a agulha na pele, venho mantendo a mesma velocidade, bem superficial, não precisa apertar muito, sem machucar a pele, estou usando preto puro, toda essa base que eu vou tatuando aí, estou usando preto puro e 5RL, olha como eu venho aí pigmentando nessa parte com o movimento pêndulo, ela está preenchendo essa parte da boca, já que ela é mais escura, agora estou até fazendo o movimento circular, então quando a gente vai vir fazendo a base da tatuagem, fazendo todos os traços, as linhas, as formas da boca, a gente já vem preenchendo e fazendo os detalhes que a gente conseguiu fazer com a ARL, aproveitar a ARL, a 5RL que ela é bem fininha, para a gente estar conseguindo fazer todos os contornos com precisão, para a gente estar tendo uma tatuagem bem detalhada no resultado final, movimento aí de escovinha, limpando para cima, tirando para fazer aqueles detalhes do lado, começo deles, saindo ali da parte mais escura da boca, da parte de baixo, isso aí é já um pouco de textura, a gente vai vir fazendo tudo o que a gente conseguir, todos os detalhes, a gente tem que deixar eles bem evidentes ali com a ARL, a gente primeiro faz a base toda com ARL, com preto puro, vem marcando com muita calma, olha o jeito que eu limpo, sempre pressionando, para nesse momento aí não estar perdendo, não borrando o decalque, é muito importante nesse momento a gente estar com esse cuidado, porque depois a gente vai voltar ali fazendo a sombra como a Magno, primeiro a gente faz a textura, agora eu vou trabalhar a textura, o preto sólido, toda a base do desenho, e a partir daí depois eu venho sombriando. pigmentando ali ó, essa parte já vem pigmentando, é um preto bem sólido, de acordo com a referência, lembra que tem espaços menores, eu já consigo vir pigmentando com a ARL, então eu não preciso traçar, já venho esculpindo ali a forma para alcançar o resultado conforme a referência. sempre com muita paciência, observando bem a nossa referência. Aí eu já venho puxando aquelas marcas do lado também, na parte de cima, que já sai ali da boca. aí eu já deixei um vãozinho ali do dente, então essa parte ali eu já venho terminando também, com bastante atenção, sem pressa, limpando sempre pressionando, sem passando vaselina, se a gente não passar vaselina e pressionar não tem o mesmo efeito na hora da limpeza. estão fazendo movimentos bem curtos, bem precisos, bem pressionados ali na onde eu quero um preto mais sólido ali, uma pigmentação mais preenchida. você pode ver que nessa parte eu não faço o traço normal, eu venho esculpindo ele, porque eu não quero perder a forma. ainda mais nessas partes principais do rosto, boca, nariz e olhos, são as partes que as pessoas vão olhar, as partes que mais chamam a atenção. a gente tem que dar uma atenção, a gente tem que fazer cada detalhe com bastante precisão, para estar conseguindo alcançar um ótimo resultado. e depois que a gente já fizer, alguns contornos, o trabalho fica bem mais simples de estar sendo realizado. a gente vai matando elemento por elemento do desenho, com as nossas técnicas, primeiro traço, preenchimento sólido, depois sombra, vai ficar as partes brancas e aí depois a gente vai aplicar o branco. então da mesma forma que a gente tira o decalco, a gente faz a tatuagem, a gente aprende os processos, então vira um método, uma forma que fica na nossa mente e é como andar de bicicleta. depois que você aprende, pratica, treina, você nunca mais esquece. vamos ali agora para a parte do nariz, como a parte de dentro do nariz é um preto sólido, eu já venho ali fazendo pigmentação, movimento circular e lento, lembra, preenchimento sólido, com a RL mesmo, vem fazendo movimentos bem curtos e lentos, para ter essa pigmentação bem preenchida. agora do outro lado, sempre passando vaselina, esticando bem a pele, está vendo com os três dedos ali novamente, sempre assim. vamos lá! vamos lá! vamos lá! vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí